Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, homicídio na maior cidade do Nordeste Mineiro. Quem são os criminosos que atiraram e mataram uma mulher na porta de casa no bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone? Ainda na cidade, investigação em estabelecimento credenciado pelo DETRAN. Um homem presta depoimento na delegacia de polícia civil. Investigadores querem saber se houve algum esquema fraudulento. Os acidentes na região em Simonésia, motociclista morre e outro foi levado com ferimentos graves para o hospital. Município de Caratinga declara situação de emergência em saúde pública contra síndrome respiratória aguda grave. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.